Olá Mariana, é isso mesmo, a Universidade do Estado do Amazonas publicou o edital do mestrado acadêmico em educação e vai ofertar 15 vagas para licenciados ou bachareis com diplomas devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. As vagas são para duas linhas de pesquisa, educação, formação de professores e práticas educativas e também educação, saberes e culturas. As inscrições vão ser feitas exclusivamente por meio eletrônico através do site www.ua.edu.br e você pode também encontrar mais informações sobre o edital e sobre o processo desse mestrado através desse site. As aulas serão realizadas na sede do Programa de Pós-Graduação e Educação na Escola Normal Superior da UEA. Volto com você aos estúdios.